As séries americanas sempre tiveram público garantido aqui no Brasil. Atualmente, há canais na TV por assinatura especializados nesse gênero de programa. São muitos os títulos que valem a pena serem assistidos. Algumas séries possuem até comunidades na internet para que os fãs possam discutir o que acontece nessas produções. Agora, os enlatados americanos chegaram a ocupar metade da programação das emissoras de TV nas décadas de 60 e 70. Houve uma época, e eu lembro muito bem disso, em que eles eram exibidos no horário nobre da Globo e da Bandeirantes para suprir a falta de produtos brasileiros. Uma das séries americanas de maior sucesso aqui no Brasil é Batman e Robin. Produzida pela IMC, a série ficou marcada pelas 87 onomatopeias utilizadas nas cenas de luta. Era Crash, Zinho, Paul, Splat. São apenas algumas delas que ficaram marcadas na história da televisão brasileira.